Música Fim de mais um dia de trabalho na Fazenda Santa Vera. Mas hoje ao invés de descansar, Mauro está de volta à sala de aula para aprender a lidar com as dificuldades dos bovinos. Nunca é tarde, sempre o conhecimento é bem-vindo. Nesse treinamento da Ouro Fino, ele aprende sobre doenças que surgem no dia a dia da pecuária de corte. O pessoal usa de uma forma desnecessária um medicamento que poderia ser utilizado da forma correta. Então a gente com esses treinamentos, a gente capacita o pessoal para eles serem mais assertivos, identificar a doença e já poder tratá-la da melhor forma possível. Todos da equipe Santa Vera participaram da capacitação e aprovam a oportunidade de renovar o conhecimento. São maravilhosos, foram bons demais. É, vai ficar bem mais fácil, né? Do que era vai ficar bem mais fácil. Quando você pega um animal, você vai saber o remédio fazer, isso aí, vai melhorar muito. Depois da teoria, é hora da prática. No campo, os funcionários da fazenda vão conseguir identificar rapidamente as doenças e conseguir assim o melhor resultado. O materneiro identificou a diarreia e aplicou o corta-curso para tratar a doença. Já este outro animal recebeu o repelente cicatrizante colosso spray para ajudar na cura de umbigo. Fica bem mais fácil, né? Depois você vê os motivos, o que é que é, você já sabe, você vai direto no ponto da doença e você aplica o remédio, o medicamento. Além do treinamento, a propriedade recebeu um painel com orientações sobre as principais doenças. Os medicamentos são encontrados na farmácia montada ao lado, o que facilita a rotina da fazenda. O pessoal mudou já o jeito deles trabalharem, né? Adquirindo essas informações com os treinamentos, com a farmácia bem organizada e o banner na parede, a gente conseguiu fazer o tratamento certo na hora certa. Esses diferenciais da Orofino trazem mais saúde para o rebanho e garantem maior rentabilidade ao produtor rural. Não é só um produto de qualidade que vem, mas sim um corpo técnico que está aqui dia a dia com a gente, ajudando a solucionar os problemas da fazenda com a nossa realidade aqui. Então, está sendo uma parceria forte.